No conservadorismo não existe radicalismo, extremismo ou revolução. A essência do conservadorismo é a busca da estabilidade, respeitando as tradições, escolhendo o que funciona, separando o bom do ruim e promovendo a independência e o progresso individual através do trabalho. Ser conservador é acreditar em um pacto entre os vivos, os que já morreram e os que ainda vão nascer. É preservar, conservar o patrimônio, a sociedade e o planeta para esses que ainda virão e demonstrar respeito pelas conquistas dos nossos antepassados. É acreditar na igualdade perante a lei, independente de etnia, condição sexual ou situação econômica. Ser conservador é defender a vida, a propriedade e o direito de constituir e manter uma família conforme as suas próprias crenças e tradições. Ser conservador é defender os direitos humanos, incluindo o direito de viver a sua vida com a interferência mínima do Estado. O conservador não tem ideologia. O conservador tem valores. O conservador quer construir. Jamais destruir. E aí está toda a diferença.